O ano letivo já vai começar e temos que estar preparados para os desafios da educação, para atender muitos inscritos que também são professores e precisam produzir suas aulas e videoaulas. Roda a vinheta! Eu sou Simone Moleta e este é o canal Mais Vídeo Mundo. Se você nos conheceu através desse vídeo, saiba que nós produzimos conteúdo sobre audiovisual, cultura e educação. Então, fique à vontade para navegar em nosso canal e conhecer os outros vídeos sobre os outros assuntos. Para os inscritos do canal que curtem e esperam pelos tutoriais de vídeo, não se preocupem. Nós vamos continuar postando sobre produção audiovisual. Então, vamos lá, galera? A primeira coisa que a gente vai fazer é procurar no Google por EducaPlay. Vai aparecer aqui, possivelmente em inglês. E depois você pode escolher aqui, se você quer em inglês, espanhol ou francês. Não vai ter em português, mas aí a gente usa aquele truquezinho básico de clicar na tela com o botão direito e colocar aqui, ó, traduzir para o português. A partir de agora, a gente vai ver um a um todos os tipos de atividade que a plataforma oferece, que outros professores, outras pessoas criaram e deixaram disponibilizados no site. E aí a gente vai vendo o que mais se encaixa para a sua disciplina ou para o conteúdo que você quer trabalhar. Todas as atividades. Vamos agora para a crucigrama, que se a gente traduzir para o português, são as palavras cruzadas. Vamos procurar aqui Educação Física. E aí tem várias atividades. Ó, vamos ver essa aqui, esportes. Tem um anúncio pedindo para você ter a sua licença-prêmio. Depois de três minutos você pula e aí a gente começa. Aqui eu tenho a cruzadinha. Quando eu clico aqui em cima do número, ó, seis, ele vai mudando. Vamos começar aqui com a um. Tem corridas de fundo, meio fundo e de velocidade. Eu posso já escrever se eu souber o que é. Se eu não souber, eu peço uma pista de letra ou uma pista de palavra. Aí eu quero... a palavra ele já vai responder. Digamos, eu não quero perder tempo, eu não sei. Então, vou pista de letra. Ah, vou escrevendo. Atletismo. Vou para a próxima. Dois. Jogado com as mãos, o objetivo é fazer gols. Hande. Bom, três. O objetivo é fazer cestas. Pista... Ah, com B. Devia ter pensado. Basquete. Vou para o quatro. É praticado na água, vence quem chegar primeiro. Ah, pista... Pista... Pista a palavra. Ah, natação. Lembrando que aqui não é sensível nem a tio nem a cedilha. No cinco. Duas raquetes, uma mesa e o saque deve ser no centro. Ping-pong. Tem um N aqui, ó. Uso o teclado para isso. Ping-pong. Na seis. É jogado com os pés, o objetivo é fazer gols. Futebol. Vai ser bem mais fácil. Vamos para a última. É jogado com as mãos, mas não pode dar dois toques na bola. Nossa, pista letra. Ah, tá. Não pode dar dois toques. Vôlei. Então, eu respondi tudo. Alguns eu usei pista de letra, outros pistas de palavra. Isso tudo vai contar junto com o tempo para saber a minha pontuação. Dou a nota para a atividade, porque isso é interessante, porque outras pessoas depois vão avaliar os seus jogos e você vai avaliar. Você pode buscar atividades que foram avaliadas com cinco estrelas, né? Então, tá aqui as dicas. Depois eu posso, quando vai formatar a atividade, pode colocar um feedback, ó. Atletismo. Mais visto nas Olimpíadas. Handball. Só o goleiro pode jogar com os pés. Basquete. Só pode movimentar pela quadra quicando a bola. Futebol. Onze jogadores em campo em cada time. Então, eu posso, além disso, dar essas explicações de cada uma dessas palavras que eu escolhi para colocar no crucigrama. Então, eu posso dar um feedback automático. Na hora que ele vai para o resultado, ele já fica sabendo disso também. Certo? Vamos para o próximo. Todas as atividades. O próximo aqui é Ditado. Que em português também será ditado. Vamos procurar aqui Ensino Fundamental, oitavo ano. Por que eu fui nessa? Deixa eu voltar aqui, ó. Porque essa está com quatro estrelas, essa foi avaliada com uma estrela só. Então, essa significa que essa está melhor. Eu vou escolher essa atividade. Também é sensível a maiúscula, minúscula e acentos. Então, eu vou começar. Aqui, a pessoa gravou. Gravou. Você pode gravar as palavras que você quer ou as frases para os alunos ouvirem e escreverem. Então, vamos começar. Por que sua atividade está atrasada? Se eu quiser ouvir novamente... Por que sua atividade está atrasada? Se eu já... Para conferir ou porque perdeu. Às vezes, quando a gente vai agitar, os alunos... Ai, como é que é? Fala de novo. Então, ele vai poder clicar quantas vezes. O interessante é que cada um vai aprender no seu tempo. Então, alguns são mais rápidos, outros precisam ouvir duas, três vezes para conseguir, mas todos vão conseguir atingir os seus objetivos. Dormi porque estava cansada. Vou dar uma acelerada aqui. Vamos lá? Verificar. Achei bacana. E aí, aqui, ele dá o original, a resposta que a gente deu e ver a correção. Ele fala aqui, repara na diferença. Ele fala que tem seis palavras erradas, porque aqui eu coloquei pontuação. Tudo isso, o professor, quem vai fazer a atividade, vai colocar se tem ponto, se não tem, tudo isso ele vai contar. No original não tinha ponto, eu coloquei ponto. Aqui, eu inverti propositalmente, e aí ele te mostra. Era para ser assim, e você escreveu assim. E aí, aqui, se eu quiser ouvir novamente... Por que sua atividade está atrasada? Vou para a pista dois. Dormi porque estava cansada. Ah, eu errei a pista oito. Ele traz. A partir está atrás. Então, eu posso, o aluno pode voltar e ver aquilo tudo que ele errou. Vamos agora para jogos de completar, que em português é jogos de conclusão. Vamos aqui para a fundamental. Vamos ver alguma coisa para sexto ano da disciplina de história. Tem vários aqui, vou escolher teatro grego. Tenho duas tentativas. Preparados? Vamos lá. Aqui o professor escreve ou dá o direcionamento que ele deseja. Começar. Aqui eu tenho frases e palavras que eu vou ter que encaixar. E eu vou ter que fazer um entendimento desse contexto para poder encaixar essas palavras. Então, o difícil é começar. Depois, a segunda, a terceira palavra vai ficando mais fácil. Então, o, alguma coisa masculino singular. Então, vamos lá. O... Ah, eu estou falando de teatro. O teatro na antiguidade foi uma das mais ricas. Livre. Digamos que eu vou mudar aqui, ó. Digamos, na terra. E aí, eu fiquei sem aqui. Acho que é acústica. Ah, não. Eu errei. Se eu errei, eu clico novamente em cima e volto a colocar a palavra que eu quero. Terra batida situada no centro. Acabei. Então, agora eu vou clicar em verificar. Ah, eu inverti. Então, eu tinha duas tentativas. Eu posso voltar nisso. O aluno pode voltar e aí ele pode colocar. Aí, ele já sabe o que que é. A plateia era formada por bancos de madeira. A área da orquestra era a área onde o coro realizava a sua interpretação. Agora, de novo, verificar. Agora sim. Avalia a atividade. Ele vai mostrando toda a forma correta. A minha pontuação, o tempo e quantas tentativas eu usei. Aí, é assim o jogo de completar. Vamos para a próxima? Todas as atividades. Agora, a gente vai ordenar letras. Que é a mesma coisa em português ou espanhol. Vamos ver aqui. Ensino médio. Segundo ano. Passagem no tempo. Ó, que bacana. Ó, sua equipe tem a oportunidade de viajar no tempo. Aqui são as palavras-chave que o professor colocou. Número de tentativas, duas. Sensível a maiúsculo e minúsculo e tem acento. Vamos começar. Valores tóxicos foram liberados pela cidade através de um incêndio que vitimou 617 pessoas em um navio da Segunda Guerra Mundial. Qual o nome do agente químico usado como arma química? Isso pode ter sido uma matéria que já foi dada, né? Isso já foi estudado em sala de aula. Isso pode ter vindo, sei lá, de uma aula invertida, que você já deu um vídeo para eles assistirem ou algum material para eles pré-estudarem. Ou isso pode ser de conhecimentos gerais. E aí ele também pode utilizar outras ferramentas para estar acessando esse conhecimento. De repente, é a gente mostrar para esse aluno formas dele buscar esse conhecimento. Então, nada impede que ele use, por exemplo, o Google. Vamos abrir aqui, ó. Agente químico. Arma química. 617 pessoas. Navio. O agente mostarda. Então, aqui eu tenho várias letras. Ó, começa. Eu tenho duas maiúsculas e tem um espaço. Então, significa que são duas palavras. Já olhei lá. Agente. Lembra que é sensível a maiúsculo e minúscula. Espaço. Mostarda. Se eu coloco uma letra que não tem, eu vou colocar um T aqui. Um Z. Ele vai ficar em laranja, mostrando que não existe essa letra para colocar aqui. Então, eu já sei que é agente mostarda. Verificar. E a atividade é só isso. Então, assim, eu vou procurar frases, imagens, onde eu tenha alguma coisa específica para esse aluno pesquisar. Minha pontuação, o tempo que eu utilizei e o número de tentativas. Hoje, vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, retribua curtindo. Isso ajuda a fortalecer o canal. Para que a gente possa continuar produzindo vídeos como esse. Deixe também o seu comentário aqui embaixo. E se ainda não é inscrito, se inscreva. E ative o sininho para receber os próximos vídeos. Até lá. E ative o sininho para receber os próximos vídeos.